Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico, continuando aqui no Returnal. Antes, se inscreve aí, clica no gostei, não custa nada. E se quiser contribuir, QR Code tá na tela, beleza? Cara, eu desliguei o videogame, fechei o jogo. O jogo, ele não tem... Ó... Ele não tem... É... Opção... Pra você sair do jogo. Não tem essa opção. Cara, ficar deixando o jogo no modo repouso, o videogame no modo repouso, não é uma boa onde eu moro por causa das quedas de luz. Então vamos ver se dá pra progredir legal jogando dessa forma. Aqui eu já dei uma olhada, parece que eu perdi todos os itens, ó. Perdi tudo. Tudo, 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 tudo. Vamos lá. O ambiente está mudando. Será que a floresta está se adaptando? Está, né, cara? Até quando essa merda vai... Ficar repetindo? Estou pegando o jeito do mapa? Não vai, cara. going, agora uma chave chavezinha cara eu não vou ficar gastando essas chaves em baú não isso é fora rapaz eu hein caraca a merda ah não vou morrer com esse bicho caraca que bagulho rabudo hein estou mal demais muito mal não 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 Foi igualzinho 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 Tchau, tchau. Acho que não era para ter purificado não, mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não é essa a chave? Tchau. Também não é para ir para ali. E tem uma porta aqui em cima. Tchau. 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 Continuar com a minha peripinha. Fora. 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 Opa, para remover isso tem que coletar um parasita Ah, vai esse aqui Esse aqui de quedas longas São três segundos Vamos lá Será que é uma boa? Opa Tem alvo que preste Defina quedas longas O que é isso aqui? Ah, dane-se Não tem alvo que preste Ah, mano Não tem alvo que preste Ah, não tem alvo que preste Esquenta não, né? Desesquenta. O bagulho esquentou, mano. Parece ser um outro dispositivo de teletransporte, mas de construção mais complexa. Agora o bagulho para remover as portas vermelhas. Descobri um automato avariado, segurando uma potencial ferramenta. Parece seguro recuperado. Uma espécie de gelatizada. Olha, eu sou um samurai? Adicionado equipamento para uso imediato. Ataques corpo a corpo. Ataques corpo a corpo para atacar inimigos, quebrar barreiras e obstáculos. Top, hein? Agora sim! Requer chave carmesim. Nada mal, hein? Nada mal. Tomara que isso fique comigo para sempre. Vou dar um carro com um trabalho que faz uso imediato45. Ok Reduz o resfriamento do dispositivo em 3 segundos. Os inimigos deixam a poça de ácido ao morrer. O que você vai fazer? Isso vai me deixar boladão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cubo de dados. Deixa eu dar uma olhada. Pelo menos deu para usar duas. Melhoramento. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Opa. Chave de casa. Como vieram parar aqui? Não sei. Não sei. Agora vamos ver se vou deixar sair daqui para ir lá na casa. Cadê? Cadê a casa? Cadê? 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 Tal como a deixei, mas é impossível. As minhas primeiras missões estão registradas nesta pasta, mas isso está guardado nos arquivos da nave mãe. Isso... foi levado depois de eu partir. Por quê? Olá! Tem alguém correndo lá em cima. Isto nunca me referia a ser aberto. Suspense está como, hein? Marcas tão esquisitas... De onde é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou vendo lá. O que isso quer me dizer? Devia me lembrar disto Estauta de astronauta Eu não posso entrar aqui? 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 Eu não posso entrar aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cara... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.